A promoção organizada pela Cooperativa de Crédito, Cicred e Associação Empresarial de Pato Branco vai acontecer entre os dias 17 e 31 de outubro, quando os consumidores que realizarem compras a partir de R$ 50,00 nas lojas cadastradas da promoção concorrerão a cinco poupanças Cicred no valor de R$ 1.000,00 cada e vales compras no valor de R$ 250,00. É sempre importante estar incentivando o comércio e essa promoção vem justamente ao encontro desse anseio do nosso comércio. É trazer o público, trazer o consumidor para a sua loja, para o seu estabelecimento e essa promoção visa justamente isso, incentivar o comércio através da distribuição de prêmios. Então é uma oportunidade para os comerciantes participarem dessa campanha e estarem realmente mais próximos dos consumidores. As lojas participantes estarão identificadas com adesivo, cartaz ou urna da promoção. O diretor executivo da cooperativa de crédito, Fábio Burilli, destacou que a campanha acontece num momento importante para as empresas com aproximação do final de ano. Uma iniciativa voltada ao comércio local, comércio local que sofreu com uma pandemia dura, que todos nós passamos e sofremos juntos e que renasce agora, como você mesmo disse, um dos primeiros eventos presenciais que estamos realizando. E desse evento nasce então esse projeto, que é um projeto que traz a criatividade para engajar os consumidores, apoiar o comércio local e a economia local da cidade. A campanha, além de fomentar as vendas, vai ajudar o projeto Jojoque, que hoje atende 120 famílias em situação de vulnerabilidade social e mais de 200 crianças em Pato Branco. O projeto Jojoque é muito novo ainda, o nosso estatuto está se formalizando agora, mas faz dois anos que nós já estamos ativos. Primeiro a gente começava só com cestas de final de ano, onde nós cozinhávamos a ceia de Natal. Então a gente entregava sem ceia de Natal completa, ficava dois dias cozinhando, chester, arroz, farofa e entregava junto com os brinquedos. E isso foi crescendo, crescendo, até que a gente construiu uma casa, né? A gente encontrou uma família vulnerável que morava em cima de uma cama de casal, uma mãe e três crianças. A gente arrecadou fundos, construímos uma casa para eles e assim começou o nosso vínculo com a Vila São Pedro e o bairro São João.